Opa! Eu sei, o ano já começou, mas você ainda não entrou no eixo porque falta aquelas três dicas pra começar o ano na intenção certa? Vem comigo, eu vou te explicar agora. Sem delongas, passo número um. Você precisa fazer aquela limpa no seu Instagram, na rede social que você mais usa. Sabe aquela pessoa que você segue, quando você bate o olho, você sente um negócio meio... uma inveja, alguma coisa assim, que não te dá algo bom? Você tem que parar de seguir essa pessoa. Para de seguir agora. Seja aquele boy que não te responde, seja aquela pessoa que você já não tá dando muito match na vida. Para de seguir já. Você precisa fazer uma limpa na sua rede social que você mais acessa pra que você possa dominar o sentimento que vai passar pela sua mente, pelo seu coraçãozinho em 2023. Bora pro passo dois? Passo número dois pra começar o ano na intenção certa, já. Você precisa fazer também uma limpa em todas as assinaturas anuais que você tem. Porque, no final das contas, o seu financeiro vai me agradecer. As suas finanças como um todo. Porque, sim, você paga coisa que você não precisa. E, no final, você deixa de ter um dinheirinho investido por causa disso. Então, faz essa limpa. Eu garanto que tem aí alguma assinatura de alguma coisa que você faz e que você faz tempo que não usa. Vai, limpa aí. Terceiro e último passo pra começar o ano daquele jeito. Eu vou te falar agora. E essa talvez seja a mais difícil. Você já parou pra pensar nas pessoas que você está cercada ao dia a dia? Com certeza tem algum grupo de amigos que você sai porque, de repente, é mais conveniente. Mas você, no fundo, volta sempre mais carregado, mais pesada, mais de uma maneira que não é bacana. Se livra dessas pessoas em 2023 e vem pro ano incrível. Se inscreve nesse canal, porque aqui, amor, o papo é reto e a direção também. Vamos juntas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho